História de horror talho em menos 39 segundos. Uma rota onde Fesk mata outros e deixa uns vivos. Quando Fesk sai do subsolo algo de diferente aconteceu. Como Asgore morreu, não tinha um rei, até que aonde vira a rei, e ela fez uma lei para Snowdin que os monstros não podem comer. O Sans vai reclamar sobre essa lei má. Onde acaba atacando o Sans com uma lança assim perfurando seu óleo mágico. Onde sai correndo com óleo de Sans. Sans frustado com a atitude dela, ele mesmo faz um espaguete de carne humana. O papiruz gostou do espaguete, e ele fala para todos que todo humano que cairá lá embaixo vira comida.